Nada, nada, nada Os inimigos de Paris, a migração do povo A praça de Vistabel, te abençou com o Nidicamp Enquanto o que está fazendo, sem dar o atras desta mesa Enquanto o que está fazendo, sem dar o atras desta mesa Nada, nada, nada Nada, nada, nada Não se pode mais andar com as suas de São Paulo Enquanto o que está fazendo, sem dar o atras desta mesa Nada, nada, nada 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 Obrigado.